Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Estamos aí então Mais uma tarde, MT-09, aí ferrou tudo Eu vou falar da MT-09, mas a 45 eu ia mexer com vocês, pra vocês MT-09 complicou Então gente, é o seguinte Eu fiquei de fato alguns dias sem fazer vídeo pra vocês Aconteceu uma situação muito chata, eu fiquei muito chateado realmente Pra galera toda que me acompanha lá no Insta, sabe o que aconteceu Eu vou até me alongar, podia ir por aqui, mas vou alongar um pouquinho o meu caminho pra conversar com vocês Eu tive um pequeno incidente com a moto Deixa eu pôr o teto aberto aqui, pra visibilidade ficar um pouquinho melhor E a moto caiu, eu caí também, claro Foi uma queda besta Mas uma queda que foi culpa minha, sabe? E comigo não aconteceu nada Eu tava em baixa velocidade Então fora minha luva Minha jaqueta Não tive maiores danos Só meu pé, né? Que fica dolorido a parte ali do calcanhar Já faz algumas semanas ainda assim Tá bem dolorido até hoje, por incrível que pareça E eu... A moto acabou na queda, né? Eu não sei o que aconteceu Eu não posso falar pra vocês o que aconteceu Porque eu realmente não sei Eu parece que perdi um pouco a consciência no momento que estava caindo, né? Não o momento da queda em si E... Eu não sei o que aconteceu Sendo sincero com vocês Mas o que eu sei é que a moto virou Deu uma cambalhota E caiu A parte da moto em si Ela não teve muitos danos Porém, teve um grande problema O quadro deu uma amassada Por conta de não ter slider Não sei se com o slider ela teria amassado ou não Quando o quadro amassa Eu tenho um problema de alinhamento Um problema que eu teria pra sempre E por consequência A seguradora da PT na moto Foi muito triste Primeiro porque eu queria ficar com a moto Tinha rodado mil quilômetros com ela E segundo porque Eu tenho um carinho muito especial com as minhas coisas Quem me acompanha aqui no canal sabe Que tudo meu é... Assim... Eu demando muito tempo Eu demando muito dinheiro se for preciso Mas eu cuido muito bem das minhas coisas E infelizmente com a moto Acabou indo embora Foi triste Fiquei uma semana... Fazia muito tempo que eu não ficava Dias em casa assim pra... Aqui é o que tô errado Aqui é o que vacilei Aqui é o que eu ia reto mesmo Não buzinou pra mim Ainda bem Mas se ele tivesse buzinado Ele estaria certo Então... Foi triste Mas... Aconteceu Não posso fazer muita coisa Vou fazer o que? Já aconteceu Eu vou falar o que? Não tem muito o que eu fazer Não tem muito o que eu falar A moto foi pra seguradora Deu PT Perdi dinheiro Quebrei meu celular Aconteceram tantas coisas Coisas que... Enfim Aconteceu E aí a MT foi embora O que eu vou fazer agora? Não sei Não vou falar porque eu não sei Eu... Mais pra frente Vou falar do futuro desse carro Mas... A moto Eu realmente queria ter continuado com ela Isso foi uma baita De uma infelicidade pra mim Mas acontece Então sobre a moto é isso Tenho muitos vídeos ainda a postar Tem outros vídeos também Que eu tenho pra postar Cês imaginam porque que eu ainda não postei Mas vou... Serão postados no futuro É... Não tão distante É... Mas por agora Também tenho outros vídeos É... E vamos... Vamos tocar no canal Conforme for acontecendo as coisas Eu vou falando pra vocês É... O canal foi verificado E eu tenho muito a agradecer A todos vocês Por isso, né? Eu fiquei muito feliz De receber a notícia do YouTube Muito feliz mesmo É... Eu postei Inclusive fiz uma postagem Tanto lá no meu Insta Quanto aqui na... Na... Na parte da comunidade Aqui do YouTube Então certamente É... Me deixou muito feliz É... O canal ter sido verificado Além do canal ter sido verificado Tem uma outra coisa a dizer pra vocês Os membros do canal Recebi uma notificação do... Do YouTube Não sabia Mas já tenho membros do canal Fiquei muito feliz E ainda não sei utilizar Da maneira... Perfeita ali A... A... A parte de postagens E tudo mais Estou aprendendo Mas fato é que... Para os membros do canal Eu vou... O que eu recebo é ínfimo, né? Eu não sei se vocês sabem Mas... O que vocês pagam é muito pouco O que eu recebo é menor ainda Agora já deve estar bem escuro aí, né? Mas enfim Vamos terminar o vídeo Eu... Para... Para todos os membros do canal Claro É... Vou... Quero fazer uma coisa diferente Quero que... É... Me falem Se quiserem, claro, né? Um... Um carro Que vou testar Então, claro Um carro... Tem que ter uma... 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 Um bom senso Um carro que seja possível De eu conseguir para teste, né? Não vai mandar eu pegar uma... Um Bugatti Que eu não vou achar ele aqui Para fazer um teste Mas... Dentro dos carros normais Vou pegar para fazer teste Inclusive... É isso Eu vou falar um pouquinho mais do futuro Né? Vou mudar um pouco Vou voltar As minhas raízes do canal Primeiro porque As pessoas que me acompanham Me acompanham lá de trás Me acompanham do que era lá atrás Eu dei uma mudada Vocês imaginam o porquê Uma mudada momentânea Mas uma mudada necessária E agora a gente retorna Ao que sempre foi o canal Né? Claro, de uma forma Mais conservadora Não no que é feito E sim no como é falado Certo, gente? Então, é isso aí Eu não vou me alongar Porque está ficando escuro Senão não vai dar para vocês verem nada Espero que tenham gostado do vídeo Então, se gostaram Clique em gostei Se inscreve no canal Se não forem inscritos Certo, gente? Fiquei com Deus Valeu, um forte abraço É nóis Até a próxima Se quiser me segue lá no Insta Está aqui embaixo Na descrição do vídeo E Manda um e-mail lá Se tiver alguma sugestão de vídeo Também está aqui embaixo Na descrição Valeu, gente